O atleta Thiago Huck, da cidade de Rolim de Moura, interior de Rondônia, consagrou-se campeão mundial no campeonato de powerlifting, na categoria Open, até 100 quilos, que aconteceu na cidade de Pabianice, na Polônia. O levantamento de peso ou powerlifting é um esporte que vem crescendo no estado de Rondônia, que vem conquistando espaço aos poucos. Aqui na capital da Zona da Mata, no município de Rolim de Moura, hoje tem o campeão mundial, Thiago Huck, que além desse título que ele conquistou agora, já tem outros títulos e é destaque aqui na cidade. Aqui é Brasil! Aqui é Brasil, pai, olha isso aqui, campeão mundial, cara! Brasil é vitória, a gente é vitorioso, a gente é vitorioso, pessoal, esses dois aqui, ó, Diego e Emanuele, cara, dois brasileiros aqui na Polônia, me salvaram, me salvaram hoje, pessoal, tudo é Deus, pessoal, Deus é maravilhoso. Gratidão a todo mundo, eu não tenho palavras para descrever minha felicidade, não tenho palavras. O powerlifting é um esporte de força, cujo objetivo do atleta é levantar o maior peso possível em cada um dos movimentos pelos quais este esporte é composto. Movimento de agachamento, supino e o peso morto. Com 24 anos de idade, Thiago é detentor de vários títulos, dentre eles, o brasileiro de 2020, com quebra de recordes, no agachamento livre 242 quilos, no supino 185 quilos, sendo o recorde brasileiro no levantamento terra com 255 quilos, batendo o recorde total com 682 quilos. Também se tornou campeão brasileiro de supino na categoria até 100 quilos, batendo o recorde com 190 quilos. E agora convocado pela Confederação Brasileira de Powerlifting, elevou a patamares inimagináveis a bandeira rondoniense e, em especial, sua cidade natal, Rolim de Moura. Galera, gratidão, gratidão. Eu não tenho palavras, eu não tô sonhando. Eu não quero acordar nunca mais, eu não quero acordar nunca mais. Eu sou campeão mundial, eu sou campeão mundial. Cara, eu vim pra um país que eu não sei falar inglês, eu não sei falar polonês. Fui encontrando pessoas aqui pra me auxiliar. É Deus, é Deus. Confia, acredita, vai pra cima, vai pra cima. Deus é maravilhoso, confia em Deus, tudo dá certo. Meu pai, aqui é rei da 100. Campeão mundial, Brasil, vitória! Bom, agora a gente vai pro intervalo rapidinho e a gente volta em seguida trazendo pra você que tá em casa acompanhando o programa Rolim Notícias, uma entrevista exclusiva com o campeão mundial, o Thiago Huck. Rolim Notícias